O vereador Josmar Oliveira alegou o desrespeito ao regimento interno da casa e o desrespeito à lei orgânica do município de Patos. E o trecho do pronunciamento do vereador você vai conferir agora, porque é literalmente uma informação que a gente só acredita vendo. E aqui no Olho Vivo, além de ver, você pode também ouvir através da rede diária do Sertão. Vejamos e ouçamos agora. Eu não posso vir para uma sessão só de cueca. Eu não posso vir. Porque nós temos regras. Se não for cumprir as regras, o negócio fica desmatelado. Não existe mais poder legislativo em Patos. Infelizmente, o que existe é um poder só aqui. É triste. É a cozinha gourmet do prefeito. O sabor da pizza, quem escolhe é o prefeito e tudo. Os molhos, tudo. Eu tenho aqui a lei orgânica do município. Eu vou comer aqui um pedaço da lei orgânica do município. Vou comer a lei orgânica do município de Patos. Porque não serve de nada isso aqui. Regimento interno e lei orgânica não serve de nada aqui. É melhor comer mesmo. Primeiro, não está saindo para alguma coisa. Porque se não está saindo para ser seguida, é triste o negócio desse. Se não estão cumprindo a lei orgânica, não cumprindo a lei, só Deus sabe o que estão fazendo as escondidas aqui. Essa foi a cena protagonizada pelo vereador Josmar Oliveira na tribuna da Câmara Municipal de Patos. E a gente vai conversar agora com o vereador que protagonizou essa cena, que ganha repercussão e notoriedade em todo o estado, que sai em todo o Brasil. Porque não é todo dia, repito, que a gente vê um vereador protagonizar uma cena como essa. E eu gostaria que o vereador Josmar Oliveira, que conversa com a gente agora no programa Olho Vivo, pudesse trazer detalhes do que motivou o parlamentar a realizar esse protesto na Câmara Municipal. Boa tarde, vereador Josmar Oliveira. Muito boa tarde, José Dias Neto. Boa tarde a todos que assistem e escutam o programa Olho Vivo. e todos os ouvintes e telespectadores da TV Diário do Sertão. Aqui na cidade de Patos, tem acontecido alguns episódios estranhos, onde as matérias de autoria do senhor prefeito Nabô, tramitam na velocidade a toque de caixa na Casa Legislativa, não cumprindo os trâmites legais regimentais estabelecidos no nosso regimento interno, e muito menos na lei orgânica do município. Para você ter ideia, na última quinta-feira, nós participávamos de uma sessão extraordinária, onde seria apresentado um projeto para corrigir um erro do próprio prefeito, que tinha mandado há 15 dias atrás um projeto errado, sob autorização do pagamento do complemento da enfermagem. Houve um erro contábil nas rúbricas estabelecidas no projeto. Ele viu no último dia um projeto que, na sessão extraordinária, segundo o nosso regimento e a nossa lei orgânica, essa primeira sessão deveria ter feito a leitura da matéria, para que depois a matéria fosse encaminhada para as comissões, depois publicada em diário, que, segundo a nossa lei orgânica, o nosso regimento, nada pode ser apreciado ou votado, pautado, sem que tenha sido publicado em 24 horas de antecedência no diário da Câmara. E nesta mesma sessão, que só deveria ter sido feita a leitura, foi feita leitura, pausaram no final da sessão, que já tinha passado o momento da ordem do dia, a sessão é dividida em quatro partes, pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia, onde é votado, e explicação pessoal. A sessão já estava finalizando na explicação pessoal, ela foi pausada, esse projeto que foi lido, foi encaminhado para as comissões, voltou para essa sessão, que não tem previsão legal, para ser votado. Como que vai ser votado se já passou a ordem do dia? Se teria que ser votado no próximo dia? Com a publicação do diário, com 24 horas de antecedência, aquela matéria seria votada. São verdadeiros atropelos, estupros às novas regimentais. Não vou discutir o método do projeto, é outra questão, estamos questionando o mérito regimental, a lei orgânica do município, que é venipediada, quando é matéria do prefeito. Ninguém respeita, o prefeito tem maioria na casa, atropela, faz de todo jeito, já prejudicaram os enfermeiros de diversas formas, se nós ingressássemos com a ação, junto na justiça, a justiça ia demoralizar todos, ia mandar desfazer todas essas sessões, ia anular tudo, as votações, tudo. Por que que nós da oposição não ingressamos? Para não prejudicar cada vez mais os enfermeiros. Ele se utiliza desse expediente, que coloca a gente numa situação difícil, para não dar tempo ao porção questionar, apresentar emendas. E a gente lamenta muito que isso esteja acontecendo na cidade de Patos. Repito, não estamos discutindo o método do projeto, mas sim a forma que é tramitada, que é um verdadeiro atropelo, um estupro à lei orgânica do município. Nós, legisladores, temos que seguir a lei. Se a gente não seguir a lei, que moral a gente vai ter para cobrar dos cidadãos? A gente clama que o povo de Patos acompanhe mais, participe mais, entenda o que é uma lei orgânica. Mediante disso, dessa insatisfação, a gente se utilizou dessa forma para fazer esse protesto, para chamar a atenção, sim, eu sou parlamentar, eu estou aqui para falar, eu recebo do povo de Patos para falar e denunciar. chamar a atenção para esses desmandos. O prefeito não é dono da cidade e tem que cumprir a lei, junto com todas as autoridades do nosso município. Senão, vira uma baderna. Infelizmente, os projetos de lei da autoria do prefeito são votados aqui a toque de caixa, de todo jeito. Não dá tempo nem à oposição divulgar para a imprensa, para você ter ideia. A imprensa nem sabia que esse projeto ia ser votado, porque a nossa lei orgânica obriga que seja divulgada com 24 horas, o princípio da publicidade, artigo 37 da Constituição. Enfim, a gente lamenta muito, e essa foi uma forma que a gente encontrou de protesto, de chamar a atenção e denunciar essas irregularidades.